Os acontecimentos que levaram à quartelada e ao golpe de Estado que instaurou a República no Brasil em 1889, ainda cercado de mistérios e desentendimentos. Afinal, Deodoro, o primeiro presidente, era mesmo amigo de Dom Pedro II? A resposta é sim, por mais estranho que possa parecer. Segundo o historiador Laurentino Gomes, até as vésperas, o Marechal Deodoro da Fonseca era um monarquista convicto. Amigo do imperador Dom Pedro II, afirmava que a República seria um desastre para o Brasil. Na manhã de 15 de novembro, concordou em liderar o golpe que destituiu o Visconde de Ouro Preto, seu adversário e o Ministério. E só. Enganado pelos positivistas, foi avisado que seria preso em uma das primeiras fake news da história brasileira. Já Dom Pedro II, quando soube que estava deposto e seria exilado, teria perguntado Deodoro está metido nisso? Ao receber, a confirmação teria balançado a cabeça negativamente e expressado incredulidade. O amigo lhe traíra pelas costas. A verdade é que Deodoro pouco fez. Hoje, é consenso entre os historiadores de que a sua participação foi forçada pela mocidade militar republicana e pelos civis positivistas, que precisavam de uma figura de alto calibre e posição de respeito dentro das forças armadas para que o golpe desse certo. Como Dom Pedro não esboçou qualquer reação e não permitiu um contra-ataque, a república se fez sem um único tiro e com o povo assistindo, bestificado, sem entender coisa alguma. Deodoro morreria em 1892, um ano depois de Dom Pedro II. Deodoro morreria em 1892, um ano depois de Dom Pedro II.